Boa tarde a todos, muito obrigada por estarem connosco hoje, nesta tarde, e queria começar por vos dizer que é com grande gosto que estamos aqui para apresentar a terceira edição do Festival Correntes de um Só Rio, tem o nome cumprido, mas é preciso para incluir aqui todas as vertentes, em contra da canção, do fado, da música e das guitarras de Coimbra. Vocês já sabem, mas eu queria recordar que este é um festival que nasceu da conjugação de muitas vontades para valorizar Coimbra, através da defesa e da promoção de um dos mais importantes elementos e materiais da cultura e da nossa identidade, e que só é possível graças à estreita colaboração entre a Câmara Municipal e as suas equipas, e os artistas, os produtores e os agentes culturais da cidade. E como terei oportunidade de justificar mais adiante, é cada vez mais fruto desta conjugação de vontades e desta estreita colaboração entre estas instituições e entidades. E por isso, a minha primeira palavra é uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que abraçaram este projeto, desde o início, desde a primeira hora, e que perceberam a importância dele para a nossa cidade e que perceberam também a falta que fazia um evento desta natureza à nossa cidade de Coimbra. Por isso, queria agradecer ao Manuel Portugal e ao Pedro Lopes. Pedro Lopes está aqui connosco, honrando-nos aqui com a sua presença, e dará de seguida uma perspectiva global sobre o evento. Quero agradecer também, de uma forma especial, que espero que não me levem a mal, aos antigos orfeunistas da Universidade de Coimbra, porque já organizávamos em conjunto uma grande noite do FAD e da Canção de Coimbra, antes de começarmos a organizar este festival, e a grande noite foi acolhida sempre com a grande colaboração dos antigos orfeunistas, foi acolhida neste festival. Quero agradecer também às equipas da Câmara Municipal de Coimbra, neste caso particular ao Filipe Carvalho, que é um dos donos do convento, e ao Jorge Cravo, que embora desempenhe a sua missão pela Pedro Monteiro, se dedica com o Pedro Lopes, com o Manuel Portugal e com o Isabel Vorma, quem me vou referir de seguida, o Jorge Cravo, que é um especialista em Canção de Coimbra, atenção, não é em FAD, pois não, doutor Jorge, em Canção de Coimbra, e que nos honra com a sua presença e que nos transmite os seus conhecimentos para que este festival possa ser cada vez melhor. Uma palavra especial a todas as associações e a todas as entidades que se têm envolvido connosco na organização deste festival e que têm contribuído para ele, mesmo aquelas, e vão perceber de seguida, que tendo programas vão vê-los, ou vamos todos vê-los adiados até que nos libertemos deste novo coronavírus. Uma palavra especial para a arquiteta Isabel Vorma, que está connosco na primeira fila, ainda bem que fez boa viagem. A Isabel é consultora da Câmara Municipal para a Programação do Convento de São Francisco e outros equipamentos municipais. E a Isabel, sendo de fora, cedo de se deixou enamorar pelos encantos de Coimbra. Hoje é uma especialista em fada e canção de Coimbra e, com um empanho e um profissionalismo notáveis, tem tido a capacidade de reunir um grupo de trabalho em torno deste tema, de unir-o de vontades e de fazer este grande festival que muito nos orgulha. No final das nossas intervenções, a arquiteta Isabel Vorma está naturalmente disponível para explicar melhor alguma questão do programa ou alguma dúvida que haja sobre a edição deste ano. Este festival integra-se, obviamente, na estratégia definida pelo município de Coimbra para honrar as tradições e o legado cultural da nossa cidade, preservando e promovendo aquilo que nos singulariza. É isso que está em causa. Enquanto, ao mesmo tempo, vamos apostando em grandes eventos que projetam e reforçam a notoriedade da nossa cidade. E, de facto, ao longo dos últimos anos, a preservação, a promoção e a valorização do fado e da canção de Coimbra tem sido uma prioridade para a Câmara Municipal. O atual Executivo decidiu encarar com uma atenção redobrada esta canção, que é nossa, que é tão própria de Coimbra, conferindo-lhe uma atenção e desenhando uma estratégia para a sua divulgação, que entendemos que já era merecida há muito tempo. Este ano, o Correntes de um Só Rio vai desenroar-se por cerca de 10 dias, creio, e, à semelhança das edições anteriores, o Convento de São Francisco vai ser o seu principal palco. Este ano ainda vai ser mais palco, porque, pelas restrições associadas à pandemia de Covid-19, fomos obrigados a fazer algumas mudanças de que também vos daremos conta. E, portanto, é uma edição diferente este ano, aliás, à semelhança de muitos outros eventos culturais que vimos realizando na cidade, é também uma edição diferente. Para que esta edição de 2020 fosse ainda mais rica, mais participada, foi lançado um desafio a músicos, a artistas, a grupos, a entidades culturais da cidade, para enviarem as suas propostas de novos projetos para integrarem este festival. E o principal objetivo desse desafio foi o de incentivar a própria cidade a envolver-se cada vez mais no Correntes, num só rio, a produzir novas ideias que também garantam a continuidade desta tradição que é tão própria de Coimbra. Se bem leio os números, recebemos cerca de duas dezenas de propostas e foram selecionadas meia dúzia para integrar a edição deste ano. E é por isso também que convidámos o António Diniz e o Gamboias, que estão aqui connosco, a quem agradeço também a presença e que foram dois dos proponentes a este desafio. E daqui a pouquinho passar-vos aí a palavra para nos explicarem o que é que vos passou pela cabeça para enviarem propostas para este nosso desafio. Um outro aspecto que eu gostaria de realçar, e passo depois já a palavra ao Pedro Lopes, é a integração destes espetáculos, os que têm bilhete, a integração de espetáculos na medida Vamos Abraçar a Cultura. Uma medida extraordinária que foi aprovada pela Câmara Municipal de Coimbra para a promoção da retoma de hábitos culturais no Convento de São Francisco e que consiste num programa de oferta de um bilhete na compra de outro. Este ano temos uma exposição e novos espetáculos, alguns dos quais cruzam a música com a dança e com o teatro, o que aliás tem sido uma constante nas edições anteriores. O que é que a pandemia nos obrigou a mudar? Nós temos dito frequentemente, e isso também é válido para o Correntes de Um Só Rio, que a segurança de todos os envolvidos é a nossa máxima prioridade na organização e na promoção de iniciativas culturais. Fomos efetivamente pioneiros na retoma das atividades culturais ao ar livre, fomos dos poucos municípios que fez as suas festas da cidade em pandemia, retomámos depois a temporada aqui no Convento de São Francisco, terminámos os encontros mágicos no domingo passado e, portanto, na verdade, não temos parado. Mas não temos parado com a consciência de que, sendo possível fazer cultura em segurança, também temos que estar preparados para reagir sempre que alguma mudança for necessária. E tínhamos agendado dois espetáculos que mantivemos carinhosamente no programa até para lhes dar a devida importância. A Grande Noite do Fado e da Canção de Coimbra, desenvolvida pelos antigos orfionistas e o espetáculo Doutores e Futricas, desenvolvido pela secção de Fado da Associação Académica. Obrigada também pela vossa presença. Já estão recuperados por não termos ganho o concurso das Sete Maravilhas. Está tudo tranquilo. Continua a ser uma maravilha. Continua a ser uma maravilha. Aliás, nós próprios estamos aqui para afirmar que o Fado é uma maravilha. E estes dois espetáculos, lamentamos muito não poder acolhê-los este ano. Eles não estão cancelados, estão simplesmente adiados até que a pandemia nos liberte e nos permita voltar a fazer coisas que envolvem um número elevado de participantes e de executantes, o que agora não nos é permitido. Há ainda um outro espetáculo que, tendo sido previsto inicialmente para a Praça 8 de Maio, que era uma serenata, estamos a pensar, e tudo indica que assim vai acontecer, realizá-lo aqui no Convento de São Francisco, na Praça das Bandeiras, onde, tendo realizado espetáculos, conseguimos perceber que o espaço reúne as condições necessárias, os circuitos, e permite que as pessoas venham tranquilamente assistir ao espetáculo, não estando preocupadas com a sua segurança. Portanto, estamos constantemente a avaliar e a reavaliar as orientações das autoridades de saúde, o que podemos garantir a todas as pessoas, a todos os públicos, é que cumpriremos rigorosamente as orientações das autoridades de saúde, estaremos preparados para reagir alterando aquilo que for preciso alterar, se for preciso alterar, esperamos que não seja, mas é importante manter este festival em Coimbra. é um festival muito jovem, vai para a sua terceira edição, mas é de facto um festival que queremos que represente esta marca identitária tão forte da nossa cidade, que é o Fado e a Canção de Coimbra. E ele constitui, ao mesmo tempo, um apoio importante à cultura, aos agentes culturais da nossa cidade, nesta altura, que é difícil para todos nós. E, portanto, eu acho que da minha parte para já é tudo. O que vos queria dizer é que, com a realização de atividades culturais em segurança, e vou recuperar o mote que tem sido o nosso mote desde que começou a pandemia, Coimbra continuará, com certeza, a ser uma cidade atrativa e segura. Vou passar a palavra ao Pedro Lopes, agradecendo novamente a sua presença, e agradecendo de coração a presença de todos aqui e a colaboração de todos, o empenho de todos, para que este festival possa ser realizado, mesmo em tempo de pandemia de Covid-19. Obrigada.